Olá, boa tarde, falamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. Em Porto Alegre, o presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, participou de um encontro na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Durante o discurso, o presidente em exercício falou de temas como a situação da Venezuela, o aumento da proteção de mercados internacionais e falou também de reformas que são necessárias para o Brasil. O presidente em exercício destacou a importância de mudanças no sistema tributário para aumentar a competitividade da economia do país. Vamos ouvir. Temos que abrir a economia ao comércio mundial. Eu lembro sempre que essa abertura tem que ser lenta, gradual e segura, porque se nós não reformarmos o sistema tributário e dermos um choque direto de abertura, as nossas indústrias perderão competitividade. Não há como competir de igual para igual com países, por exemplo, com o nosso vizinho aqui, o Paraguai, que tem 8% de carga tributária e uma legislação trabalhista totalmente distinta da nossa. O presidente em exercício falou ainda da importância da redução da burocracia para destravar o setor produtivo do país. Nós também temos que lidar com o excesso de medidas regulatórias e com a burocracia que contribui para amarrar o país. A burocracia é cultural, minha gente. Começa nas capitanias hereditárias. Então, nós temos que romper essa cultura burocrática. Uma simplificação radical do processo para abertura de novos negócios é necessário. E as agências reguladoras têm que ser conservadas fora da influência política. Bom, o presidente Jair Bolsonaro está no Chile e quem acompanha a agenda dele por lá é a repórter Daniele Popov, com quem a gente conversa agora. Olá, Daniele, boa tarde para você. Oi, Luana, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, a gente acompanha aqui em Santiago, no Chile, a agenda do presidente Jair Bolsonaro, que está em visita oficial de Estado ao país e hoje teve um encontro com vários presidentes da América do Sul. E o presidente do Chile, Sebastián Pinheira, assinou, junto com os presidentes da América do Sul, aqui no Palácio de la Moneda, um documento, um movimento para fortalecer a integração na América do Sul. Esse documento foi assinado por Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru. Bolívia, Uruguai e Suriname não assinaram o documento, mas participam como observadores das negociações desse novo bloco. O ato dá início ao PROSUL, um organismo de coordenação que vai trabalhar pela integração e para o desenvolvimento da região. Segundo o texto, esse novo bloco terá uma estrutura mais ágil e flexível e que vai contribuir para decisões com mais sintonia com a realidade de cada país. Entre os requisitos para o PROSUL estão o respeito à democracia, à separação dos poderes e também aos direitos humanos. Na entrevista exclusiva que o presidente Jair Bolsonaro concedeu à TVNBR, ele comentou sobre a importância de se fortalecer a integração na América do Sul. Vamos ouvi-lo. O que nós queremos é fortalecer os valores da liberdade, da democracia, do bem-estar, do livre comércio, do respeito à família. É isso que nós buscamos nessas viagens, além de outras coisas. A minha comitiva é pequena, não vemos até especificamente muitos negócios aqui no Chile. Acabei de vir numa viagem muito produtiva nos Estados Unidos. Agora, até pela proximidade aqui, obviamente, teremos mais encontros comigo, com a minha equipe e com a equipe do Pineira. Bom, e o Chile ocupará a presidência pró-tempore desse grupo por 12 meses e depois a presidência será transmitida ao Paraguai. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Chile. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.